Um jovem foi morto em governador Edson Lobão, depois de desobedecer a uma ordem de parada da polícia enquanto fazia manobras com a moto. Uma policial militar é suspeita de ter atirado na vítima. O corpo de Marcos Vinícius da Silva está sendo velado na casa da família dele. O caso provocou muita comoção no município de governador Edson Lobão, onde aconteceu o homicídio. De acordo com a mãe dele, Vinícius morreu dentro de casa, depois de ter sido perseguido por policiais militares. Marcos Vinícius da Silva tinha 20 anos de idade. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma fábrica de rações em governador Edson Lobão. Os amigos contam que ele comprou a moto assim que começou a trabalhar e, nos fins de semana, se divertia com os amigos fazendo acrobacias. Neste domingo, ele teria sido abordado pelos policiais e não obedeceu a ordem de parada. Foi quando começou a perseguição. Um dos tiros varou a peça de proteção e quebrou a corrente da moto. Marcos Vinícius foi morto com um tiro que atingiu a região das costas. A família disse que não conseguiu registrar o boletim de ocorrência até agora, nem no plantão central à Imperatriz, nem na delegacia daqui de governador Edson Lobão. O sepultamento está marcado para as 5 da tarde de hoje, no cemitério daqui de governador Edson Lobão. Está sentindo que está havendo meio que uma omissão por parte do pessoal, porque a gente não conseguiu fazer a ocorrência Imperatriz, não está conseguindo fazer essa ocorrência aqui. Então, assim, a gente quer justiça, a gente quer que a mesma seja apresentada, a gente quer que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão apresente uma nota relatando, repudiando tal ato, para dar uma segurança para a gente, para dar uma segurança para a família, que isso não pode ficar impune, pessoal. A guarnição de policiais que participou da ação é do destacamento da cidade, submetido ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz. O coronel Magalhães disse que foi aberta a investigação sobre o caso e que trabalha com os fatos que foram levantados no local da morte pelos peritos do Instituto de Criminalística. O que foi relatado pela guarnição, ao apresentar a ocorrência na delegacia, é que um grupo de motociclistas estava na cidade de Edson Lobão, em atitude suspeita, e a guarnição iniciou um acompanhamento tático. Em determinado momento, o grupo se espalhou e a guarnição perdeu o contato. No segundo momento, uma das motos que estavam nesse grupo encontrou novamente a guarnição e empreendeu fuga em atitude suspeita. A guarnição iniciou um novo acompanhamento tático, sendo que em uma determinada rua, a moto fez a volta e veio de encontro a viatura da Polícia Militar. Momento em que a viatura manobrou e, nesse momento, o cidadão empreendeu fuga no terreno. A Polícia Militar desembarcou da viatura e, depois disso, já culminou com os disparos, o disparo e, no caso, veio o óbito do cidadão. Além desses fatos, a conclusão de tudo isso a gente vai ter mesmo após o inquérito, tanto policial civil quanto policial militar, que já foi instaurado. Durante o velório, os amigos de Marcos Vinícius, que estavam com ele ontem à tarde nas acrobacias, fizeram uma homenagem. E aí